Olá pessoal, vamos resolver a questão 13 da prova do nível 1 da primeira fase, prova do BIMEP 2023. Nove amigos comeram cinco pizzas, algumas cortadas em seis fatias e outras cortadas em oito fatias. Todos comeram o mesmo número de fatias e não soubeu nada. Quantas fatias cada um comeu? Vamos tentar então analisar as informações desse enunciado para a gente conseguir tentar tirar alguma conclusão. A primeira conclusão é que todos os amigos comem muitas pizzas. A segunda é a seguinte, que no total temos cinco pizzas. Algumas têm seis fatias e outras oito. Não sabemos quantas têm seis fatias nem quantas têm oito. Vamos supor que X pizzas têm seis fatias e que Y pizzas têm oito fatias. Qual vai ser o total de fatias? Vai ser seis vezes o número de pizzas que têm seis fatias, então 6X, mais oito vezes o número de pizzas que têm oito fatias. Então 6X mais 8Y, a gente sabe que é o total de fatias das pizzas. E a gente sabe que no total são cinco pizzas. Portanto, X mais Y precisa necessariamente ser igual a cinco. Agora, observe o seguinte, que o total de amigos é nove. Assim, todas as fatias foram divididas entre nove amigos. E uma informação importante é que não sobrou absolutamente nada. Não sobrou nenhuma pizza. E todos eles comeram o mesmo número de fatias. Se todos eles comeram o mesmo número de fatias, isso significa que o número total de fatias é um número divisível por nove. Ou, em outras palavras, esse número F aqui é um múltiplo de nove. Vamos analisar as possibilidades para X e Y e ver em quais situações nós vamos obter um múltiplo de nove. Para isso, vamos fazer uma tabelinha aqui. Nesta tabela, nós colocamos as possibilidades para X e Y. Vamos calcular o número de fatias, que é 6X mais 8Y, e verificar se esse número é um múltiplo de nove. Vejamos, no meu caso, em que todas as pizzas têm oito fatias, 6X0 mais 8X5 é 40. O total de fatias vai ser 40. 40 não é um múltiplo de nove, então essa aqui não pode ser a resposta. Agora, se foi uma pizza com seis fatias e quatro pizzas com oito, o total de fatias vai ser 6X1 mais 8X4, 32. 32 mais 6 é 38. 38 também não é um múltiplo de nove, então essa aqui não pode ser a resposta. Se foram comidas duas pizzas de seis fatias e três pizzas de oito fatias, o total vai ser 6X2, 12, mais 3X8, 24. E 24 mais 12 é 36. Opa, 36 é um múltiplo de nove. Portanto, essa aqui é uma possibilidade de resposta. Vamos ver as outras? Vamos ver, se temos o X como sendo 3 e o Y como sendo 2, o total vai ser 6X3, 18, mais 2X8, 16. 16 mais 18 é 34. Então, nesse caso, temos 34 fatias, que não é um múltiplo de nove. Se tivermos quatro pizzas de seis fatias e uma de oito fatias, 6X4, 24. 24 mais 8, 32. 32 também não é um múltiplo de nove. E, finalmente, se todas as pizzas tiverem apenas seis fatias, o total de fatias a ser distribuídas será 6X5, que é 30. E 30 também não é um múltiplo de nove. Assim, a única alternativa de nós tivermos a possibilidade de que todos tenham as fatias divididas igualmente é que tenhamos, no total, 36 fatias, sendo duas pizzas de seis pedaços e três pizzas de oito pedaços. Nessa situação, nós queremos saber quantas fatias cada um comeu. Temos, então, 36 fatias para dividir entre nove amigos. 36 dividido por nove é quatro. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Quatro fatias de pizza para cada amigo. E isto finaliza essa questão que acaba em pizza. Se você gostou deste vídeo, não deixe de ver os demais vídeos da playlist com as resoluções das questões do BIMAP 2023. Até o próximo vídeo.